Mais uma semana começando, e vocês já sabem que aqui isso significa que tá chegando outra rodada de estreias quentinhas pra você maratonar. É isso aí, já pode sentar na frente da TV e fazer aquela pipoca que a Dica É do dia 13 e 16 de janeiro já está no ar. Para os fãs de filme de terror, a franquia Pânico já é clássica. E dessa vez, o assassino terá que esconder muito bem a identidade, já que Cisner está determinada a descobrir a origem dos crimes. Quando um grupo de jovens é brutalmente atacado pelo assassino conhecido como Ghostface, os sobreviventes do massacre anterior devem encontrar um jeito de detê-lo, antes que o número de vítimas aumente. Pânico 5 estreia dia 13 nos cinemas. Há certas regras para a sobrevivência. Atacos foram todos os homens relacionados com os primeiros primeiros. O que qualquer o seu link é para o nosso passado, ele levou a nós todos aqui. E eu não dormi até ele está no ar. Cuidado! O Felices Para Sempre pode se tornar um pesadelo bem rápido quando uma suposta traição é revelada no dia do casamento. Mas calma que não é drama e o filme te promete fazer muito com um casal pra lá de meu lado. Daiane e Júlio pareciam estar vivendo um conto de fadas. Mas como é uma mensagem suspeita, o casamento é cancelado. Pra não baixar o astral e nem perder o dinheiro da festa, vale tudo. Até se divertir com o ex. Não perca, Juntos Enrolados, a partir do dia 13 nos cinemas. Um negócio desse, depois de tudo, cara. Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Quem? É você, Daiane. Bombeirona sinistra! Wakanda Puleva. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Agora eu vou colter e ninguém vai me segurar! Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento. Ouviu a hashtag aqui? Hashtag festa de divórcio. Estou indo para a minha festa! Estou convidando todo mundo aí comigo pra gente arrumar um caô! Deus une, mas quando ele vê que deu ruim, ele também separa. Amém! 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 Eu agora quero ser pipa solta como Daiane! Pipa solta! O que é isso, Melissa? Convidou sua ex-noiva pro nosso casamento, se eu soubesse eu teria convidado o Marconi. Tu não tem mais o que fazer, não? Apagar um fogo aí? Salvar um gato? O fogo que eu vim apagar aqui é outro. Isso é que é homem. É o quê? Vamos brincar de eu nunca! Eu nunca usei uma roupa íntima da minha namorada. É assim, brincadeira? Fila anda, a vida é curta e o Tinder tá aí bombando. Uuuuh! Você é a mulher da minha vida, minha anjinha. Você mutudo. Olha nos meus olhos, amor. Quando quatro agentes especializadas decidem unir forças pra impedir uma guerra, seguindo o legado de uma ex-espiã, a gente já sabe que vai rolar muita ação e adrenalina. Agentes de diversas partes do mundo se unem para uma missão de vida ou morte, encontrar as pessoas certas e evitar a Terceira Guerra Mundial. Mas nada será tão fácil, e o quarteto terá que encarar uma verdadeira luta pela sobrevivência. O filme As Agentes 355 estreia dia 13 nos cinemas. Fãs da DC se preparem porque essa é especial pra vocês. A série Peacemaker vai mostrar um super-herói que ultrapassa os limites em busca da paz. Mas quando ele recebe ordens do governo, as coisas podem ficar bem complicadas. Preocupados com o desempenho do pacificador, agentes do governo americano decidem improvisar uma equipe para mandê-lo sob o controle. Mas quando as missões começam a envolver assassinatos cruéis, o herói terá de encontrar outra maneira pra buscar a paz. Não perca o final dessa trama no dia 13 na HBO Max. A série de filmes que não gostam do governo americano, não se importam do governo americano. Não em uma boa maneira. O seu pai não é um bom homem. Ele é só família. Meu aviso é curtir com a introspecção. A mente é um den de escorpions que você é melhor para sair de fora, não para o outro. Você só tem que ser fechado! Você nunca foi fechado? Não. A perda de alguém querido pode tirar a pessoa do rumo. A perda de alguém querido pode tirar a pessoa do rumo. No caso de Tony, o luto o tornou amargo e depressivo. Mas com a ajuda de amigos, família e terapia, tudo pode mudar. Após a morte da esposa, Tony se vê mudando totalmente de comportamento e tratando todos mal. Mas seguindo o guia deixado pela própria amada, talvez ele tenha uma chance de ficar bem novamente. A terceira temporada dessa trama emocionante estreia dia 14 na Netflix. O que é isso? 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 Não, não. Tem algo que sente com a cor da frente. A perda de foda de foda de foda. A perda de foda de foda de foda de foda de foda. O que é isso? Não. E aí, curtiu o programa de hoje? Conta para a gente qual das dicas foi a sua favorita. E não se esqueça de dar o like no vídeo e seguir a TVUV em todas as redes sociais pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Até a próxima! Tchau!